O Teu Poder Supremo Ó Rei dos Reis Remave os tropeços Aos Teus fiéis Só Tu me podes Conduzindo a morte de amor Responta dentro da força Dimeza é vigor Em Teu Bendito Nome Ó Rei Dentor Por Deus é recebido O meu clamor Eu sempre entrego a tudo A Ti, ó Salvador Meus olhos a Ti levantam Atendem-me, Senhor Atendem-me, Senhor Atendem-me, Senhor Manas you are not Atendem-me, Senhor Atendem-me, Senhor Atendem-me, Senhor Amém. Amém.